Vou deixar aqui por encerrar, porque nós não temos que fazer esse julgamento. Então, nesse momento, eu vou abrir um novo espaço para fazer uma pequena reunião onde a gente possa ouvir os variamentos. Então, nesse momento, eu vou citar a palavra ao vereador Zé Carlos. Boa noite aos colegas do vereador, os presidentes aqui da casa, primeiro e segundo, o pessoal que chega aí para pedir, os funcionários da casa, o doutor Ivão, e as demais pessoas que vieram para assistir hoje. Presidente, o que eu quero mais é agradecer, a gente teve dois anos aí sem a passagem da máquina na estrada da Alagoa, não sei se isso já foi dito, mas agora já está fazendo a estrada e bem feito. Eu quero passar mais de dois dias, agradecer ao prefeito e anunciar a minha arrepiada, porque é um assunto bem. E obrigado. Senhor presidente, senhor presidente, vereadora, pessoal da empresa que faz essa cobertura, os funcionários da casa, o professor Alves, grande abraço. Senhoras e senhores, gostaria, senhor presidente, serei bastante preso, mas, de certa forma, parabenizar a mesa por ter a iniciativa de trazer a imprensa para fazer as legislações do trabalho desta casa, o trabalho das ações que são desenvolvidas por estes vereadores que compõem a casa Antônio Boteiro. Dizer, senhor presidente, e aí também fazer uma cobrança. A gente precisa sair um pouquinho da casa, sair um pouquinho da Câmara dos Vereadores, e a gente ir fazer aquelas caminhões itinerantes. Então é a primeira vez que faço ao senhor. Fui na época que o presidente era Francisco Sá, fui presidente dessa casa, passei a fazer também, e apresentou o projeto da época do Francisco Sá, fazendo alterações na lei orgânica do regimento para que ele pudesse fazer essas reuniões itinerantes, e foi acolhido na época por todos os vereadores. Então é preciso que a gente vá aos grossos, é preciso que a gente vá à malhadaria, à lagrua, fazer essas reuniões para que possamos divulgar o nosso trabalho, o trabalho desta casa da Câmara dos Vereadores de Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo, senhor presidente, a gente está registrado nesta casa, as cobranças intensas que foram feitas no que se refere à estrada da lagrua. Eu quero deixar aqui os parabéns ao prefeito do Rio, pelo trabalho que está sendo feito lá. Lá está sendo utilizada a patroa, lá está sendo utilizada a reta de escabadeira, a caçã e a engenheira. A estrada está ficando uma beleza, inclusive passei ontem, ontem lá foi para o café e passei as fotos para o prefeito. E eu acredito que é desta forma que o prefeito Aronso deve seguir o seu trabalho nas estradas vicinais do nosso município. A gente sabe que foi um compromisso dele aqui iniciar a recuperação dessa estrada pela lagrua, como de fato está acontecendo aí. E aí, em seguida, Felipe, ele se comprometeu de fazer essa outra estrada que liga aqui, verdejante, apenas forte no Ceará. Então, é importante que se faça esse trabalho. É o maquinário que está lá sendo utilizado, que é... A gente tem que usar essa expressão, é uma belezura, a gente tem que ver aquilo ali. A gente sabe até que ele estava anteriormente com o Heitor, não sei como é que ele está aguentando a questão de despesa, porque a gente sabe da dificuldade financeira, mas está lá sendo executado os trabalhos. E dizer também, Sr. Presidente, da alegria, na semana passada, a GMT recebeu a ligação do deputado Fernando Filho, e ele mandar uma equipe da Côtea para que possamos fazer mais seis barragens no nosso município. para trazer, a gente sabe que estamos com um período de chuva. Esse ano, talvez, não dê mais para pegar água, mas a gente sabe que, para o ano, confiando em Deus, se a gente tiver uma apresentação, confiou perto. Como foi esse ano, essas barragens ficaram todas cheias. Então, é uma alegria, é uma satisfação a gente ter um deputado que possa fazer alguma coisa, que possa trazer alguma coisa para os nossos municípios, que é um momento de alegria e de satisfação. O deputado sempre teve sua votação, teve 1.6 aqui no município, e nunca deixou o município de Verdejando, de São Pará. Sempre tem ações, seja posto, seja trator, seja barragem, sempre vem executando, graças a Deus. A gente não tem que ser uma marca perfuradriz, porque deixaram perder. Deixaram perder essa marca. Mas o deputado colocou lá uma emenda de 600 mil reais, que você é conhecedor, está aqui para o oficinio. Poderia termos essa marca aqui no município, recebido aos nossos agricultores, ao nosso povo. Mas, infelizmente, a gente perdeu a vela, perdeu o refúgio. Não culpa dessa versão, não culpa destes vereadores. A gente sabe, vocês sabem o que eu estou falando. Então, a gente acredita nas pessoas que vêem Verdejando, que inveja e Verdejando, que traz benefícios para a nossa cidade. É um momento de alegria e fico muito feliz em poder relatar, deixar registrado nesta casa. Muito obrigado. Em seguida, eu passo a palavra para o vereador Felipe. Boa noite a todos. Salve aos meus colegas vereadores, vereadora, as pessoas aqui presentes. Seu presidente, visita a essa casa, nobre secretário de governo, e, se eu não me engano, no passado, ele esteve falando de um portal de transparência, no qual ia ser divulgado as despesas, recadações do município, as obras feitas, concorridas. E o que o TCE indica, que a prefeitura de Verdejando é a única no sertão com nível de transparência baixa. É a única que não ficou bem abaixo das demais. Quando a gente vê a de Serrita, Pirandiba, para entre as 52 mais bem colocadas no nível de transparência do nosso estado, é lamentável, porque a gente entra no portal e não encontra quase nada. A gente procura a Serrita Zé Carlos e vê que o TCE está certo. Vem abaixo mesmo. O que é recomendado pelo TCE divulgar esse índice de transparência para os municípios. Lamentável. Nossa cidade está com nível baixo de transparência. E também gostaria de me bater na tecla mais uma vez a questão dos homens. Eu não vou me cansar e nem vou desistir enquanto for resolver. A questão dos homens é sério. Seu prefeito que o TCE vai aqui na última reunião ouviu meus relatos e até agora não tomou providência. É triste saber que uma criança de 7, 8, 9, 10 anos de idade os últimos a chegar em casa passam de uma hora da tarde com a ideia o qual essa semana teve um dia que ele saiu da sala de aula às 11 da manhã e nem sequer o ônibus estava lá. Acho que os senhores vereadores se lembram aqui que na última reunião eu falei que o motorista quando deixa os alunos lá retorna para a verdejante fazer o que eu não sei porque ele já faz duas rodas e todos os dias ele retorna a verdejante. Eu acredito que tem um dia ou dois por semana que ele possa voltar para reabastecer o ônibus mas todos os dias eu acredito que não tem possibilidade ele vai reabastecer todos os dias e nem vai fazer 3 horas. Eu acredito que ele não tem condição. Então os alunos saíram da sala de aula ficam por mais de horas com a guarda desse ônibus retornando. Quando eu peço para o secretário de transporte fiscalizar tomar providência é porque a coisa está séria. Imagina aí uma criança uma e meia uma hora da tarde sem chegar em casa sem almoçar só com um lanche simples que é fornecido nas escolas por volta de nove nove e meia da manhã. Mas a criança vai almoçar duas horas da tarde. É triste essa situação. e também gostaria de falar das estradas vem em boa hora começou a fazer essa estrada da Lagoa esse ano eu entro quase três anos se não fosse feio mas os novos vereadores que lá frequentam aquela população de Lagoa vem em boa hora está sendo feito o serviço bem feito e eu acredito que é o caminho não só o passar-mata mas o uso da caçada da régua para colocar outros materiais em locais que aquele material que lá está não está sendo suficiente e os buracos são muito grandes e aquela estrada que liga velejando a pena forte não é a principal mas é uma das principais por causa do fluxo de ônibus de ambulância e que liga um estado a um só tenho isso que mesmo a relatar hoje seu presidente e agradeço aqui a oportunidade e boa noite a todos em seguida eu passo a palavra à vereadora da live boa noite a todos quero aqui agradecer a presença dos meninos ali do Silva e Silva Silva Lima agradecer aqui a presença de nossa amiga ali nossos novos vereadores presidentes e minhas palavras hoje são poucas quero aqui também agradecer a Zé Cato por ter relembrado as reuniões de interna realmente Zé Cato foi muito boa aquelas reuniões que nós que o mandado de Zé Cato a gente fez algumas reuniões foram poucas não foram muitas mas é aí onde você consegue se aproximar mais da população de ver de ouvir de sentir a dificuldade mais ainda e ali ali é onde você consegue se interar mais com eles e tentar encontrar a solução dos problemas como nobre vereador Felipe eu acredito Felipe que você está passando por uma situação que não é boa porque só quem sabe é quem está dentro do problema por isso que quando a gente vai atrás do prefeito atrás do secretário que cobra é porque só sabe quem está lá dentro quem está de fora não está sentindo então a gente sabe nós sabemos que a gente sofre junto com o povo você pede não é para você você pede para a comunidade então eu acredito que de tanto ele bater na mesma tecla não é possível que essa não seja encontrada a solução porque a estrada do Icóes ela teve um problema com o transporte escolar o ônibus caiu dentro de um buraco e quase que ia tendo um acidente por duas vezes e eu fui atrás do prefeito conversei com o leiro conversei com o secretário e essa semana ele me chamou e disse que já comprou as manilhas e que está resolvendo o problema então nós esperamos que seja concluído esses conceitos que estão sendo feitos nas estradas que aí já estiou que está estiando então vamos ver se a gente evita tanto problema nessa zona rural então minhas palavras são essas e muito obrigado em seguida eu passo a palavra ao delegado do Icóes boa noite a todos o nosso presidente está fazendo aí 50 anos hoje foi ontem você está um cara novo por exemplo você apesar desse essa ver do o rosto seu você está uma pessoa nova ainda está felicidade com todo o respeito mas todos nós desejamos tudo de bom está certo quero agradecer também ao vereador Té Té ao vereador Zé Carlos que sempre passa naquela lá na cidade da Lagoa Tif Lagoas também temos que agradecer mesmo todas as como o Zé Carlos falou todas as lá na prefeitura caçando a rede e a patrol está lá e nunca tinha sido feito você passa você passa lá mais do que eu vai para a terra do seu pai quando eu também vou para cá com meu irmão e nunca tinha sido feito todos os prefeitos que passou aqui ele mesmo já passou também 4 anos e nunca foi feito se ele está sendo feito lá hoje a coisa está para você ver o Zé Carlos demora mais uma hora para ir para Salveiro essa hora está saindo está chegando e agora 25 minutos o irmão diz Dorinho eu vou dizer uma coisa quando o irmão relogiar é porque a estrada está bem feita meio doido porque o irmão quando as coisas é verdade ele acredita mesmo e hoje ele diz Dorinho eu vou dizer uma coisa vai fazer aquele serviço na estrada toda e ele vai um prezado ele diz que tem que parabenizar mesmo a mesma eu não vou conferir a do Zé Carlos disse que a mesma situação vai ser feita lá daqui para sair pena forte onde eu pedi também hoje se não tinha como já entrar na casa de estrada ali na sua na Tivau eu falei hoje acho que você também deve ter comprado certeza se não tinha como entrar para a sua casa e para a casa de vai fazer logo isso não vamos fazer a principal usar um de todos os lugares a principal depois que não terminar vai voltar fazendo todas as estradas então o povo de Alagoas está feliz não é só o povo de Alagoas todo o povo de Verdejano parabenizar Fernando Filho não é isso por exemplo porque por isso Zé Carlos sempre que eu volto aqui porque quem trabalha é o povo de Verdejano e de Fernando Filho o cara tem que algear porque sempre tanto ele como o seu deputado também Rodrigo Rodrigo Laval é isso que sempre presenteia o povo de Verdejano principalmente com o lance como ele fez e agora é um sem barragem não é para o povo de Verdejano isso ajuda demais porque vai só acumular água e vai servir para o povo mais necessitário então em nome de todos aqui na casa o nome do vereador do Rio agradeço muito a você e agradeço também a Fernando Filho lembrar do povo de Verdejano tem que parabenizar mesmo quando estiver com ele que vai ao contato pessoalmente vou parabenizar não importa não importa para quem vá essa essa ser barragem mas sempre para Verdejano o povo de Verdejano tem que agradecer e tem que ser sincero e e da graça a Deus que está vindo ser barragem para Verdejano como por exemplo você mesmo é prova disso apoiamos o Sebastião Oliveira lá em Sérgio fez aquela malagua que hoje estava uma água que o nosso prefeito veio lá a outra não era nem prefeito tinha apoiado mas tinha perdido a prefeitura mas veio o compromisso lá de fazer a barragem fez a barragem lá mesmo Sebastião deu e a barragem lá o presidente esteve lá domingo eu vou dizer uma coisa muito bonito você chegar em cima da parede e ver aquele malagua não tinha até o prefeito eu não fui lá ainda mas vamos marcar uma brincadeira lá longe tomar alguma coisa em cima da parede com muita água mesmo e agora com o deputado Fernando Filho um ano está numa alegria dessas seis tem que agradecer quando vem pessoalmente vou agradecer também agradecer o secretário da agricultura é isso? não o secretário João porque da agricultura porque João também com todo esforço também está chegando a semana que vem a marca de furaposto aqui em Vedejano vai passar quatro meses aqui em Vedejano e hoje conversando com o prefeito o vereador Zé Carlos eu tenho certeza ele disse que vai fazer uma tabla aqui no livro em Vedejano esses quatro meses aqui ele disse vai passar fazendo ajudando o povo ficar com um buraco é impulso para todo mundo fiquei muito feliz mesmo me disse hoje que quarta-feira que vem essa marca está aqui que a gente esteja presente então só é para agradecer mesmo não é isso? ao secretário também que foi quando correu atrás o prefeito entrou ainda com uma despesa muito grande o que é a marca do Estado mas temos muitas peças para furar os costos eu vejo com preocupação sobre o que o nome o Vedejano Felipe falou o que se refere a questão dos homens escolares a gente a gente sabe que surgiu esse problema há tempos atrás mas foi solucionado e depois foi um novo problema eu vejo com preocupação assim como acho que os demais senhores e senhores vêem com preocupação então eu acho que a gente eu vou me comprometer em segunda-feira procurar o prefeito para ver o que realmente está acontecendo para tentar solucionar e ver esse problema que está acontecendo lá na escola do Angelo Toro então eu me comprometo e segunda-feira acho que os senhores também e procurar o prefeito e ver o que está acontecendo para que possamos solucionar isso muito obrigado muito obrigado nossa senhora me represente boa noite a todos bem senhores vereadores vereadora Adelaide bem gente eu quero aqui agradecer a apresentação de vocês e também apresentar para vocês esse novo parceiro nosso aqui da comunidade vereadores que é jornalista Silvia Lima que vai divulgar nossos trabalhos que vai dar um apoio a nossa casa para que nós possamos cada dia melhorar mais nossos trabalhos em defesa do povo do nosso município e também quero aproveitar aqui o pedido do velho a doze cargos em relação às reuniões inteirantes nós vamos fazer eu vou atender o pedido de vossa excelência e nós vamos fazer as reuniões nós vamos sentar e montar nosso calendário ver qual é o distrito do incite que a gente é o primeiro só que aproveita o trabalho que vai ser feito pelo do Silvio Lima para nos acompanhar nessas reuniões e fazer as divulgações então quero agradecer a apresentação de vocês e como nós não temos mais nada a apresentar por hoje estou por encerrada a apresentação muito obrigado presidente já de 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 de